Olá, que tal, Dócio? Hoje estou aqui nessa temática toda argentina com o senhor Matias Musso, White Lotus. Falar um pouquinho sobre a carreira dele no UOL e saber um pouquinho matar essa saudade. Dá pra matar a saudade aqui nesse lugar aqui argentino? Nada, sim. Aqui já tem um montão de coisas da Argentina que dá pra, quando está com saudades aí, te ajuda. Como é que foi essa chegada, a proposta da INTZ, a vinda pro Brasil, a unificação dos cenários lá, você não teve alguma parte na decisão que você tomou de vir pro Brasil? Eu acho que tipo ajudou, mas eu já tinha tipo pensado, porque sempre que eu tinha venido para o Brasil a jogar, recebi muito amor e apoio da gente daqui. E quando recebi a proposta da INTZ, no começo eu estava duvidando muito, porque era tipo sair da minha zona de conforto, que era tipo estar em Latinoamérica, morar em um país onde eu conhecia, com gente que eu já conhecia. Mas eu acho que queria aceitar os desafios. Opa, chegou aqui a nossa primeira rodada de empanada, então vamos aproveitar. Matar a fome, já já a gente volta a conversar. Quando você chegou no Brasil, você esperava dividir uma vaga? Como é que você vê essa questão dessa experiência para a evolução da sua própria carreira? Eu acho que tem suas coisas boas, e suas coisas tipo não tão boas para mim, por exemplo, eu acho que é muito bom assistir o seu próprio time, tipo jogando com outro jogador, dá outro tipo de perspectiva, ou coisas que você vê que, tipo, a gente está fazendo errado, e talvez dentro do jogo não dá para perceber também. E eu acho que o Minns também é um bom jogador, que é muito dedicado, e como que eu vejo potencial em ele também, como para poder jogar tranquilamente. E como que você vê agora o momento de você, talvez, voltar a assumir a vaga de titular? Como é que você espera que seja uma volta sua para o stage, para jogar pelo time da NTC? Como é que você está sentindo essa expectativa? E o momento que você está do jogo, do patch, como é que você vê essa volta? Por muito tempo, agora no começo, me estava deixando um pouco atrapalhar, por uma frustração de não entender o idioma quando eu cheguei, tipo, fiquei muito tempo para entender muitas coisas, então no começo não entendia quase nada, e eu acho que isso afetou muito o meu rendimento também, mas agora, com o tempo, vai só melhorar. Eu acho que agora para play, para semifinal, no final, espero seguir, assim, eu acho que agora vou estar jogando muito melhor que o que mostrei nos últimos jogos que eu vejo.